Olá pessoal, aqui é a professora Vanessa, nós vamos falar hoje sobre insônia, a gente já vem falando sobre ansiedade aí na última semana e tem tudo a ver então a insônia com a ansiedade e nós vamos terminar depois falando em depressão para fechar essa parte de doenças com maior incidência aí da psiquiatria, que seriam os transtornos de ansiedade, a insônia e a depressão. Eu sempre gosto de ressaltar, estou utilizando alguns livros para tirar esses conceitos para vocês, o que eu usei principalmente aqui na aula da insônia foi o manual de propedêutica do Efraim Eusever, mas também utilizei o livro do Arthur e o livro da Karina, já falei sobre esses livros aí nas outras aulas de transtorno de ansiedade e a gente vai começar então falando dos estágios, das fases do sono, para a gente entender algumas coisas para depois poder tratar. Então o sono é dividido em várias fases, a gente diz que são cinco estágios que formam o ciclo do sono e o ciclo do sono dura aproximadamente 90 minutos, então um ciclo do sono é repetido, então terminou um ciclo, inicia-se o outro, então ele é repetido de quatro a cinco vezes por noite e a gente vai dividir ele em sono REM, que é o sono onde significa movimento rápido dos olhos e sono não REM, que é onde não tem os movimentos rápidos dos olhos, tá? Então o estado não REM, ele é responsável por 75% do tempo de sono e pode ser dividido em quatro estágios. No primeiro estágio eu tenho uma fase de sonolência, aquela sensação de sono, de relaxamento muscular, mas ainda eu posso ser facilmente acordado nessa fase, então um barulho, alguma coisa que aconteça no ambiente que eu estou dormindo pode me acordar facilmente. No segundo estágio vai ter uma duração de 5 a 15 minutos, a atividade cardíaca já vai reduzir, a musculatura já vai ficar bem relaxada, a temperatura do corpo vai cair e é bem mais difícil o indivíduo acordar nesse período, tá? E aí vai ter o estágio 3 e 4, que eles são semelhantes, diferenciando-se apenas que o estágio 3 tem uma profundidade maior do sono em relação ao estágio 4. E o estágio 4, ele dura então 40 minutos e é a fase onde o sono é muito profundo. Essa fase do sono não REM, ela é muito importante, tá? Ocorre aí a secreção do hormônio do crescimento, esse hormônio no indivíduo que é criança, adolescente, é muito importante, é essencial para você crescer, mas no adulto a gente continua produzindo hormônio do crescimento, mas não com a finalidade de crescer, mas sim com a finalidade de recuperar a energia física e fazer a manutenção dos nossos órgãos, tá? É nessa fase que existe o descanso profundo, tá? E existe uma atividade neural menor. Então, o cérebro dá uma diminuída nas suas sinapses nessa etapa. Após a fase 4, então, o indivíduo retorna ao estágio 3, estágio 2 e entra em fase REM. Então, é como se você fosse regredindo para entrar no sono REM. Então, a retorna ao estágio 3 e 2, sono REM, tá? E aí, depois faz um novo ciclo do sono, tá? Então, olha só, o estado REM, como que ele se caracteriza? É caracterizado pela intensa atividade cerebral, por isso que você começa a ter aqueles movimentos dos olhos, muito semelhante à função do teu cérebro, fica muito semelhante quando a gente está acordado, ou seja, no estado de vigília. Nessa fase, ocorrem esses movimentos dos olhos e ocorrem também os sonhos. Embora a fase do REM resulte em um descanso profundo, ela é importante para a nossa recuperação emocional. Então, a gente diz que a gente tem um sono reparador quando a gente faz todas as fases do sono, inclusive a fase do sono REM, que é essa etapa onde a gente tem um sono reparador, uma recuperação emocional, entende? Então, se a gente tiver problema em qualquer uma dessas etapas, a gente pode não ter um sono reparador. Na figurinha que está mostrando o ciclo do sono em relação à porcentagem. Então, eu tenho ali 4% a 5% do tempo, sono leve, atividade muscular mais leve, 45% a 55% do tempo no estágio 2, onde tem a respiração e o coração diminuindo, como a gente falou. No estágio 3, é 4% a 6% do tempo, começa o sono profundo e o cérebro começa a gerar as ondas delta. No estágio 4, eu fico 12% a 15% do tempo, um sono bastante profundo, respiração rítmica, atividade muscular limitada e o cérebro produz também ondas delta. E no estágio 5, eu fico de 20% a 25%, que é chamado sono REM, e eu tenho aqueles movimentos dos olhos, as ondas cerebrais aceleram, os músculos relaxam e a taxa de batimento cardíaco começa a aumentar. A respiração é mais rápida, mas não profunda. Então, um resumão das etapas do sono. Quais são os distúrbios que mais acometem quando a pessoa tem insônia? A primeira é aquele tipo de pessoa que tem dificuldade para adormecer, principalmente para iniciar o sono e também para permanecer dormindo, para não acordar, ficar tendo aqueles despertares. Eu tenho a pessoa que tem problema para ficar acordada, mas como assim se ela tem insônia? A gente está falando de problema para dormir. Não, pessoal, eu tenho aquela pessoa que ela dorme, mas ela não tem um ciclo do sono, as fases do sono, os estágios do sono não são bons, e ela tem dificuldade para acordar e está sempre sonolenta. Ela está o tempo todo sentindo vontade de pescar. Então, é um tipo de insônia também, porque por mais que a pessoa durma, ela está sempre sonolenta. Um tipo 3 são os problemas para conseguir manter uma rotina regular do sono. Então, uma noite eu durmo bem, outra noite eu fico dormindo mal, tenho despertares, outra noite eu não consigo dormir como eu gostaria também. Eu dormi, mas dormi 4 horas, 5 horas e acordei. Então, é uma pessoa inconstante no sono. E o quarto tipo é o comportamento incomum durante o sono. Então, quem tem, não sei se vocês conhecem alguém que fala dormindo, que te chuta, bate, é complicado dormir com essa pessoa, hein? Você está lá dormindo bem tranquilo, está com uma cotovelada na cara, né? Então, é complicado. Ou então, a pessoa pior, ela tem sonambulismo, ela levanta e faz coisas dormindo, pode se machucar. Então, isso é um distúrbio do sono também. Bem, fatores ainda que estão associados à insônia, tá? Então, pode ser doença física, depressão, porque daí a gente vai falar um pouquinho da serotonina e da melatonina também na insônia. A gente já falou delas na ansiedade. Pessoa que tem ansiedade ou estresse, falamos muito já de ansiedade. Quem não viu os vídeos, entra aqui no canal do YouTube, que você vai ter uma sequência de vídeos aí sobre o transtorno de ansiedade. É muito interessante, porque a gente fala detalhadamente sobre os neurotransmissores, sobre o eixo hipotálamo-hipófise-adrenal, que é onde fala do cortisol, e daí cortisol tem a ver com o estresse. Tem uma aula só do estresse aqui no canal, tá? Então, é importante você assistir para entender o contexto, a relação que existe com a insônia. Podemos também ter um ambiente insatisfatório para o sono, ou seja, que tenha luz excessiva ou barulho excessivo, ter consumido muita cafeína, consumo crônico de álcool ou outras drogas, que vão atrapalhar os neurotransmissores, que vão bagunçar o funcionamento cerebral, uso de alguns medicamentos que provocam insônia, ou que depledam melatonina. Pessoal aí que toma beta-bloqueadores, agora me lembrei aqui, mas provavelmente existem outros, mas beta-bloqueadores aí para pressão ou para arritmia, como o atenolol, o progranolol, eles aumentam a degradação, ou seja, diminuem a concentração de melatonina no cérebro. Então, pode ser que o indivíduo que toma esses medicamentos, seja necessário repor melatonina. Nós já vamos falar, tá, pessoal, da melatonina, o que é, para que serve, como funciona. O fumo excessivo, tá, provoca estímulo, porque o cigarro, apesar das pessoas acharem que ele é um relaxante, ele é um estimulante do sistema nervoso central, tá bom, pessoal? Ele aumenta sinapse, desconforto físico, se você tiver uma dor ou tiver alguma contração muscular, qualquer desconforto, uma indigestão, vai ser difícil de você dormir também. É, ter cochilado muito durante o dia, foi se deitar muito cedo, eu tenho pacientes que falam para mim que tem insônia. Daí eu pergunto, sempre faz parte da minha anamnese, perguntar que hora a pessoa vai dormir, que hora ela acorda, justamente para eu poder ver tempo de sono, né, faz parte dos cinco pilares da saúde. Um dia vamos fazer um vídeo falando aqui dos cinco pilares da saúde, tá, que seria uma alimentação adequada, seria exercício físico, consumo adequado de água, sono reparador e respiração, relaxamento. Uma hora dessa a gente faz um vídeo aqui falando disso, tá. Deitar-se muito cedo, então, eu faço lá a pergunta, né, para o paciente que hora você deita e que hora você acorda, porque ele fala, ah, eu tenho insônia, mas ele vai dormir oito e meia da noite, com as galinhas, né, e aí ele acorda três horas da manhã e acha que está com insônia. Mas vamos fazer a conta aí, oito horas, nove, dez, onze, meia-noite, uma, duas, três, três horas da manhã já foi sete horas de sono, quatro horas da manhã já foi oito horas de sono, né, então se ele vai dormir até umas seis horas da manhã já vai ser doze horas, né, então tem que analisar também se não está indo dormir muito cedo. Passar muito tempo acordado na cama também é ruim porque dá a impressão que você foi deitar cedo, foi deitar na hora que deveria, mas não dormiu, não resolve, tá. Os distúrbios incluem, então, insônia, a gente vai chamar aqui de insônia psicofisiológica, que é uma condição em que o estresse causado pela insônia dificulta ainda mais o adormecer, então a pessoa já vai deitar estressada porque ela não consegue dormir. Não sei se em algum momento vocês passaram por isso. Eu, como eu tenho um certo nível de ansiedade que eu tenho que manter sob controle aí, alguma das coisas que eu vou falar aqui no final, dicas para controlar a insônia, na verdade, controlam também a ansiedade. Por quê? Porque a gente vai deitar às vezes com a cabeça muito acelerada, o pensamento ansioso, e aí você deita e continua tendo uma condição psicofisiológica, ou seja, um estresse, uma velocidade de pensamento que impede você de dormir. E aí você fica preocupado que você não está dormindo. Então, quantas vezes você se pega assim, não, eu tenho que dormir porque amanhã eu preciso acordar mais cedo. Daí, de repente, você está acordado ainda e se vira, nossa, mas eu não dormi ainda e já é tal hora. Então, é esse estado que ele está falando aqui. Um segundo problema seria síndrome do atraso da fase do sono, ou seja, o seu relógio biológico interno está fora de sincronia com as fases de dia e noite. Então, você é aquela pessoa que anda trocando a noite pelo dia, e isso pode atrapalhar. Então, você está com o ciclo bagunçado. Às vezes, precisa tomar algumas atitudes para regular, para dormir e acordar sempre no mesmo horário. Eu sei que é difícil para mim, pessoal, é muito difícil fazer isso, porque tem dias que eu dou aula de manhã, tem dias que eu dou aula à noite, tem dias que eu atendo o paciente mais cedo, tem outro dia que eu atendo o paciente mais tarde. São os meus trabalhos aí, minhas funções, que variam. Então, isso me atrapalha um pouco também. Você pode ter essa vida louca também e essa dificuldade para colocar as fases do sono em dia. Outras coisas que podem estar acontecendo, distúrbios do sono com dependência de estimulantes. Então, você tem uma insônia durante a noite, aí você vai recorrer ao estimulante durante o dia. E aí, quando você for dormir, não conseguiu regular, ainda está sob efeito de estimulante e vai virando uma bagunça. E outro, por último, aqui, dificuldade para permanecer acordado, que foi aquilo que eu falei da falta do sono reparador. Você dorme a noite inteira, e eu tenho pacientes com esse tipo de queixa. Eu durmo a noite inteira e acordo cansado, como se eu não tivesse dormido. Então, esse é um tipo também de insônia. Nesse tipo, a gente tem que melhorar, principalmente, melatonina. Porque você está dormindo, você tem aquele estímulo do GABA, Mas pode estar faltando a melatonina para fazer aquela parte do sono reparador, que a gente falou aqui, que é a fase do sono REM, que é importante para a nossa recuperação emocional. Então, a falta de dormir e a falta da melatonina, que é importante para o sono REM, pode deixar você com sintomas de depressão. Outros, ainda, comportamentos que podem perturbar o sono. Terrores noturnos, que seriam os pesadelos. Sonambulismo, como eu comentei antes. E uma coisa chamada distúrbio comportamental do sono REM, que é um tipo de psicose, na qual a pessoa representa os seus sonhos de forma violenta e de forma real, que ela pode até machucar alguém que estiver dormindo, como eu falei. Então, ela fala durante a noite, ela faz movimentos bruscos, violentos. Então, isso também é um problema. Fatores comuns associados à insônia, questionário. Então, vamos lá para a anamnese do sono. Então, sendo, já vimos essa tabelinha, essa legenda lá na ansiedade. Então, o N é nunca, o R é raramente, o O, ocasionalmente e frequentemente. Então, você pode perguntar para o seu paciente para saber qual, a tentar fazer uma aproximação de qual seria o grau de insônia, quanto está difícil para ele lidar com essa situação. Se é uma coisa também leve, moderada ou grave. E quanto mais frequentemente aparecer, obviamente que é mais grave. Quanto mais nunca ou raramente, menos mal, né? Menor vai ser o problema.